Música Um local novo, aconchegante e com ares diferentes. Esta é a Vara do Trabalho do Gama, que depois de 12 anos, ganha uma sede própria. Na Vara, trabalham cerca de 20 pessoas e são atendidos aproximadamente 120 cidadãos por dia. Cedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, o novo prédio da Vara do Gama está localizado na área central da cidade e é próxima à rodoviária local. Este servidor conta sobre os efeitos da aquisição da nova sede para a qualidade de vida no trabalho. Um local próprio para trabalhar, um local onde você tem todo um espaço pensado para isso, você trabalha feliz. Você trabalha em um ambiente onde você tem um espaço para conviver fora dos ambientes que você está dedicado especificamente ao trabalho, para ter uma convivência entre colegas. Então isso impacta muito na nossa vida. Os servidores estão satisfeitos com as novas instalações e isso reflete no serviço prestado ao jurisdicionado. Além disso, o novo local beneficia toda a equipe, como explica a juíza titular da Vara do Gama. A equipe, que já era uma equipe muito unida e muito harmônica, isso agora está refletindo na felicidade que as pessoas estão vindo trabalhar. Nós temos observado que as audiências estão se decorrendo de uma forma mais tranquila após a nossa vinda para esse novo endereço. O diretor de Secretaria da Vara também fala das facilidades do espaço novo para o atendimento ao público. Nós ampliamos e hoje em dia a gente não sofre mais com aquela quantidade de muita gente aglomerada. O espaço ficou excelente para todo mundo. Segundo o diretor-geral do TRT, a economia gerada pela doação do novo prédio pela Justiça Eleitoral foi de mais de 3 milhões de reais. Essa ação de parceria foi uma ação de extrema eficiência e economicidade para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho e no sentido de se buscar uma economia para a União. O presidente do tribunal comemora essa conquista. Eu acho que a vara do Gama merecia, até pelo desempenho que ela tem, uma vara sempre se destacando em produtividade, julgamento de processos, enfim, entrega rápida da prestação jurisdicional. Eu acho que isso aqui é um coroamento pelo desempenho da vara. A vara do trabalho do Gama é considerada unidade de vanguarda. Foi a primeira vara da décima região a receber o processo judicial eletrônico e também se destacou em relação às metas nacionais do Poder Judiciário.